É isso aí rapaziada Mas meu amor perdeu Sou operário da vida Da vida que Deus me deu Mas se eu chego atrasado Viu alguém já comeu João José Jesus Mané Tião Belém Chamou Bené É a cidade de Deus Só que Deus esqueceu de olhar Pra essa gente que não cansa de apanhar Não vem dizer que a situação É uma questão de trabalhar E vai ter nego querendo te advogar João José Jesus Mané Tião Belém Chamou Bené Chora, capa Estou aqui esperto É isso aí meu companheiro de rio João José Jesus Mané Tião Belém Xangou Bené É rapaziada É rapaziada A alegria do pobre durapou Nós estamos saindo de cena Esse é o bode da CDD Esse é o bode da CDD Presta atenção Tome um tom de brincadeira Não Vira e chora e manda ouvir Atividade não servia Olha o processo Olha o processo Se liga Segura que é badé Se o bode da CDD Se o bode da CDD O peixe é grande É isso aí rapaziada E o xalá proteja o caminho de todo mundo Vai com Deus João Lare e manda ouvir Música Amém